Existe a revelação literal que nós temos acesso, que é essa que nós lemos, mas existe a revelação que está contida na Bíblia, que faz esforço para não sair dela, porque são tão poderosas, que pode mudar uma geração inteira, aí você diz, passou, mas o certo não seria ser liberada, imagine, se o que está contido aqui for liberado para a pessoa errada, o que ela não vai fazer? Deus só libera, queridos, as suas preciosas revelações dos códigos sagrados que são dentro da palavra de Deus, para os escolhidos e para aqueles que Ele chegou para viver um propósito nessa terra, se não tem propósito, se não tem chamado, se não tem o escolhido de Deus, Ele não consegue arrancar isso de lá, para que Ele não venha fazer coisas erradas, e para que Ele não venha usar o mundo espiritual para alcançar coisas que não estão na vontade de Deus, o mundo espiritual é real. Para quem crê nisso, dê a glória a Deus. Com licença, pastor, aconteceu um pouquinho? A unção que estava sobre Jesus era tão poderosa, que Ele caminhava, e as pessoas não conseguiam chegar perto dEle, sem o desejo de querer tocar nEle, pela presença e pela unção que estava na sua vida. E quando você tem essa oportunidade de caminhar ao lado de Jesus, o único desejo que você tem, é de querer tocar em Jesus. É o único desejo que vem na sua mente, porque Jesus, Ele atrai você para Ele. E atalho, ao mesmo tempo que eu tentava, tinha uma multidão que não conseguia deixar espaço para me tocar no meu Pai. Mas era tão bom, porque dia depois, eu pude estar perto dEle, e senti de perto o desejo que aquela multidão sentia, quando estava perto dEle. Gente, Jesus é tão bom. A presença dEle, Ele está aqui, Ele está aqui, levante a sua mão, Ele está aqui. Senhor, a minha terra é a peça da Arábia. Eu sinto a presença do meu Pai aqui. Ele está aqui. Vem saltando sobre os montes. Vem saltando sobre os montes. Meu Deus do céu, 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 meu Ai Jesus, a Língua me deixa falar Levante, vamos, 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 fique de pé Rábio a sério da Rábio Meu Deus, meu Deus, meu Deus Agora eu sei o que aqueles discípulos sentiam Quando eles saiam perto do Pai Perto do Pai, perto do Pai, perto do Pai Vem saltando sobre o monte De Jerusalém Sinta a presença dele For tua noiva paz Esperando para dançar Vem saltando sobre os fogos De Jerusalém Ele vem, ele vem Suja noiva paz Rábio a sério da Rábio Jesus E ele vem Vem saltando sobre o monte De Jerusalém Sou tua noiva A paz do Pai Se esperando Para dançar Eu não vivo sem meu pai de jeito nenhum Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu tenho Ele é tudo que eu tenho na minha vida Só ouça Você que não consegue abrir seus olhos, só ouça Não é para você largar um som, continue com ela Só para você ouvir, você consegue fazer as duas coisas Uma certa vez existia um homem na terra E a Bíblia diz que esse homem caminhava com Deus E a Bíblia diz que ele já não era Que Deus teve que tomá-lo para si Enoque vivia em uma dimensão de glória tão poderosa Que ele não podia morrer Porque Deus Viu tanto dele em Enoque Que ele levou Enoque em corpo, alma e espírito Para estar junto com ele Eu quero crer que nós vivemos em uma geração Que Deus vai levantar pessoas tão poderosas dentro desse lugar Que vão ter tanto relacionamento e intimidade com o Pai Que vão ser capazes de arrastar multidões para Jesus Cristo Que vão ser capazes de adorar ao Pai E milhares de pessoas serem curadas apenas pelo louvor Eu quero crer que Deus está levantando dentro de Gurupim Dentro desse lugar Uma geração Que só tem um objetivo na vida Manifestar os quatro cantos da terra Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo Santo Deus poderoso Santo Como eu falei ontem para você Vão perseguir você Quando você começar A crescer Vão correr atrás Dizendo que você não é ninguém Vão tentar arrancar você de onde você está Vão caluniar tua família Tão ministério E tudo que está diante de você Mas saiba de uma coisa O mesmo Deus que te chamou É o mesmo Deus que cuida de você Todos os dias Quem quer diga glória a Deus Segure na mão do seu irmão Rápido Só deseje ele agora Pelo amor de Jesus Só deseje teu encontro com ele Pelo amor de Jesus Só deseje ser tocado por ele Pelo amor de Jesus Só deseje de hoje em diante Nunca mais ser o mesmo Pelo amor de Jesus Que venha e permaneça Que o reino inabalável Que venha e permaneça Que o reino inabalável Que venha, 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 que venha o teu reino, que venha, que venha, que venha, que venha, que venha, que venha, que venha o teu reino, que venha, que venha. E permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. E permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. E permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. És bem-vindo entre nós. És bem-vindo entre nós. És bem-vindo entre nós. És bem-vindo entre nós. Tua chuva, Senhor. Vem derrama neste lugar. Tua chuva. Tua chuva. Tua chuva. Tua chuva. Tua chuva, Senhor. Vem derramar aqui. Tua chuva. Tua chuva. Tua chuva. Que venha e permaneça teu reino inabalável Que venha e permaneça teu reino inabalável Que venha e permaneça